Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou Ryokai. O vídeo de hoje é um ficção em debate de anime da temporada também. E acho que eu fiz um outro esses tempos aí, vocês podem ter conferido. E é do Apareraman. Apareraman. Vamos ver se eu tô pronunciando isso corretamente. Deixa eu ver aqui. Apareraman. Acho que é isso mesmo. É um anime que teve um corte, né? De episódio. Ele era da temporada passada. Mas por causa da pandemia do Covid, ele teve um gap, né? Eles pararam o anime e voltou agora. No episódio 3 ou 4. Eu não me lembro. Por que eu tô falando desse anime? Por um ponto em específico. Ele não é um anime grandioso. Ele não é um anime original. Embora ele seja um pouco original. Ele tem um plot de corrida maluca, né? De você pegar vários corredores, vários carros e juntar numa pista. E eles se sabotarem e cruzarem os Estados Unidos pra ganhar um prêmio específico, né? E temos os protagonistas japoneses, que é o Apari e o Samurai, que eu vou pegar o nome aqui. Que é o Kozami e o Apari criando o seu próprio carro. Porque o Apari é um retardado que consegue fazer veículos. E o Kozami é só um cara abridoso com espada traumatizado por causa dos conflitos que ele teve quando os familiares dele foram assassinados. O porquê que eu tô falando desse anime? Por um ponto específico. Charakter design. Apari-Roman é um anime lindo, pelo Charakter design. Todos os personagens, vou passar aqui pra vocês verem numa anima lista. Acho que nem precisa ficar mais gravando tela. Só vou gravar sua tela de fundo e vocês não precisam mais me ver. Olha isso, cara. Apari... Eu não sabia se ele era homem ou mulher, na verdade. Esse cabelo rosa, avermelhado. Mexe marrom. O Kozami é completamente normal, mas é muito bom o design, porque é bonito. A Xia Lian, embora ela seja um pouco fanservice, por causa da aparência dela. Mas é um fanservice tão estiloso, tão charmoso. Ela é bonitinha e tal. Um moleque no cabelo estranho, mas tudo bem. Tem o TJ, que é todo gangster, todo rapper. É bem clichê também. É tudo clichê no anime. O anime não tem nada de tão original. Tem o Al, que tem uma roupinha meio clássica europeia. Gringo dentro do faroeste. Tem o Rototo, que é um indígena americano colorido. Tem esse aqui, que é o vilão da história, provavelmente. Que é bem... Faz um tipo, personagem inexpressivo e sem cor, sem dinâmica. É apagado pra depois se destacar, né? Mais ou menos essa ideia. Tem esse aqui também, que tem todo um estilo de pistoleiro, mais coloridão. Enfim, vamos para as imagens. O design desse anime é lindo. É lindo. O charater design dele de personagem, principalmente de personagem, mas também de carro. Os carros são bem legais. Ou, em geral, a estrutura da animação, porque a animação é muito boa. Mas, olha isso, cara. O charater design desse negócio, cara, é top, cara. Essas manchinhas aqui que tem no apare, na boca, é muito... Esse óculos aqui e... Todos os fundamentos da roupa dele, de todos os esquemas, né? Ele tem uma espécie de macacão que ele usa, com os elementos japoneses e os elementos norte-americanos, a luva. Entendeu? Olha, presta bem atenção no Rototo também, essa roupinha. A Rototo tá meio feia a roupa dela, mas tem as peninhas e tal. Eu não sei se o Rototo é mulher ou homem, eu acho que é homem. Mas eu com certeza que é homem. E a Shanlin também, acho que é Shanlin, não sei. Shalian. Shalian. A Shalian também, ó. O design dela, as cores, o modo como o simbologismo encaixa no chinês junto ao ocidental. Que tem essa vibe western, né? Tem essa vibe de velho western-americano. Misturado com o japonês, misturado com o chinês. Misturado com essa bizarrice aqui. Que é muito estilosa, nesse cara aqui. Bem estilosa a roupa dele também. Ele é meio nobre, meio militar, né? Tem as patentes militares. Ao mesmo tempo que tem as armas, tem os apetrechos, as botas. O cabelo afro é muito estiloso. O visor. Há um zoom aqui na Shan também, vocês podem perceber. Olha como isso é estiloso, cara. Esse charater design é incrível. Tem até umas firulas na bota dela pra dar feminilidade. Tem outros personagens também que são incríveis. Você pode, por exemplo, pegar toda essa menina aqui. Que é a parceira desse marinheirinho ali. Que usa uma gravata de colegial. Uma coisa má... Uma expressão um pouco mais ingênua. Tem a amiga dele que é mais astuta. Mas usa um vestido rococó. Com um chapéuzinho também da década. De época, né? Colorido. E você pode pegar, por exemplo, essa panorâmica aqui. Sei que é mais da pequena. Que vocês estão vendo um pequeno. Mas acho que dá pra ver bem. Ah, cara. É muito bonito, cara. É muito bonito mesmo. Mas aí tem todo um cenário meio urbano. Meio antigo, né? Um cenário meio western também, né? Porque é mistura do urbano. Principalmente no... Em desenvolvimento, né? O norte-americano em desenvolvimento. Que é a era progressista dele. E aí tem o Rototo também. Com essa roupa bem estilosa. De couro, né? Bem tradicional. Enfim. O que eu tô dizendo aqui é que o charater design desse anime é incrível. É isso. E era só por isso que eu queria fazer esse vídeo. Porque a trilha sonora também é muito boa, na verdade. A animação não deixa a desejada em nada. Embora eu seja um anime bem meia-boca em sentido de plot, assim. É bem clichê o conflito dos personagens. O backstory dos personagens. Não tem nada realmente grandioso. Olha que bonita essa meia calça bota dela também. E eu tô pagando pau mesmo. É pra estilização estética dos personagens. Como vocês podem ver. Esse aqui é bem mais... Nem tem cinto. Olha o coldre dele. Como é que funciona. É... Pra vocês verem o quanto a criatividade junto a... Tem os carros também que eu poderia mostrar. Mas a criatividade junto às roupas. A criatividade junto à configuração da personalidade dos personagens. Através da sua aparência. É fundamental na estrutura da história. A história ela é visual. A história ela é estilística. A história é da própria intensidade. Que se consegue transmitir. Pela personalidade de vestuário e de expressão dos personagens. Nesse anime. Então ele é um anime que charata design. E que os veículos em si são o destaque. E os veículos são incríveis. Tipo... Esse carro é muito legal. O carro mais antigão. É um carro mais baseado em realista. Mas aí tem o carro do Apari. Que é... Esse aqui também é um carro mais realista. Meio estilizado. Mas é mais realista. Mas tem o carro do Apari. Que é aquele barco improvisado em carro. Bizarro. Cheio de mecanismos de barco mesmo. E de engenhocas aqui. Que é muito estiloso também. Não tem nenhuma foto do carro dele em amplo. Pena. Mas enfim. Vai sem foto do carro dele mesmo. Mas de um modo ou de outro. Cara. É baita anime. Pelo fato de ele ser muito bem animado. Pelo fato de ele ser muito precisamente expressado nas cores. Nos momentos específicos. Onde a personalidade se expressa pela aparência. E é isso. Eu queria falar desse anime exatamente por isso. Só queria falar dele por causa do Charakter Design. Por causa da estilização das roupas. Estilização dos carros. E porque é um anime simples. Mas esse é o ponto de debate. O quanto o estético do negócio engrandece a obra. Mesmo a obra simples. Embora a obra seja competente em vários outros paralelos ali. Ela não é uma obra marcante. Mas ela é uma obra incrivelmente bonita. E incrivelmente diversa na sua utilização dos elementos estéticos. E utilização dos seus elementos narrativos estéticos também. Pela expressividade dos personagens em si. E é só isso. Só pra isso que eu fiz esse vídeo. É um vídeo mais curto. É um vídeo mais pontual. Falando do Charakter Design de Apai Romã. Porque é incrível. E é isso pessoas. Até mais. Falou. E é um vídeo mais curto.